Olá, bom dia a todos. Vamos agora às primeiras notícias da manhã. Tudo que vai ser destaque no Bom Dia Brasil daqui a pouco. A partir de hoje, o nosso primeiro encontro do dia vai ser sempre neste horário. E a gente começa com Brasília. O Ministério do Trabalho tem um novo titular. Depois de um mês de denúncias, Carlos Lupe acabou pedindo demissão. Na carta de demissão, Carlos Lupe disse que foi vítima de perseguição política e da mídia e que sai com a consciência tranquila. Semana passada, a Comissão de Ética Pública da Presidência sugeriu que ele fosse demitido. Considerou que o ministro não apresentou explicações convincentes sobre as denúncias de corrupção, como a suspeita de cobrança de propina em convênios com ONGs. O secretário-executivo do Ministério, Paulo Roberto do Santos Pinto, assume interinamente o cargo. E a fiel torcida corintiana tomou as ruas de São Paulo ontem à noite. Alain Severiano. Foi um presente de Natal antecipado para a torcida corintiana. E a comemoração pelo Penta, depois de seis anos de espera, antecipou também, de certa forma, o Carnaval. É a força da magia, que me arrepia e se espalha pelo ar. Eu vou, eu vou. Presente de Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo. A festa dos jogadores pentacampeões do Brasil foi numa boate em São Paulo. O time do Corinthians celebrou o título numa casa noturna na zona sul da cidade. A imprensa não pôde entrar. O técnico Tite, que ainda não renovou o contrato com o clube, e o atacante Adriano não foram à comemoração. Em Curitiba, mesmo com o policiamento reforçado, teve violência depois do jogo entre Curitiba e Atlético do Paraná. Várias brigas de torcedores foram registradas. Ana Zimmermann. 1.500 policiais reforçaram a segurança nas ruas da capital. Houve 39 atendimentos. Cinco pessoas foram baleadas em Curitiba e na região metropolitana. E um torcedor de 17 anos foi esfaqueado e morreu em frente ao hospital. E muita emoção no enterro do doutor Sócrates, ontem em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele, que foi um dos maiores ídolos do Corinthians, morreu de infecção generalizada. Informações com Renato Peters. O último aplauso para o ídolo. Cerca de mil pessoas foram ao cemitério de Ribeirão Preto para o enterro de Sócrates. Acho que todo mundo sabe a história, a importância dele para o país mesmo, não só para o futebol, mas para o país. Ele tinha um conhecimento teórico muito vasto, muito intenso. E por isso a gente ouvia o Sócrates com muita atenção, porque a gente sabia que tudo que vinha dele vinha para a gente aprender. E outra notícia triste deste domingo foi a morte no Rio de Janeiro do paraquedista Júlio Tedesco. Vamos às informações com a Mônica Teixeira. As imagens não permitem dizer se Júlio tentou abrir os dois paraquedas. O salto em queda livre deveria durar apenas um minuto. Logo depois de saltar, Júlio ficou de cabeça para baixo e quando tentou girar para ficar de novo em pé, não conseguiu. Perdeu o controle do equipamento, entrou numa espiral a 200 km por hora e caiu no mar. Um inquérito foi aberto para investigar o acidente. No Rio Grande do Sul, bandidos usaram dinamites para assaltar uma agência bancária e trocaram tiros com a polícia. Pelo menos seis bandidos encapuzados fizeram moradores reféns durante o assalto. Eles estavam armados com fuzis de uso exclusivo das forças armadas. A área de autoatendimento da agência ficou praticamente destruída. Os assaltantes fugiram depois de trocar tiros com a polícia. Casas e lojas próximas ao banco foram atingidas durante o tiroteio. Este foi o terceiro ataque a banco com uso de explosivos em pouco mais de um mês no Rio Grande do Sul. Vão ser transferidos hoje para Caruaru 18 corpos das vítimas do acidente entre um ônibus e dois caminhões na Bahia. Um avião da FAB foi deslocado para a vitória da conquista. O acidente aconteceu na madrugada de sábado na BR-116, a Rio Bahia. Peritos da Polícia Civil confirmaram que o motorista desta carreta invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus. 33 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. E a previsão do tempo? Olha, hoje a Helena Marques vai falar de calor e de muita umidade entre as regiões norte e sudeste. Pode chover forte no Espírito Santo a oeste de Roraima. Em São Paulo a máxima vai ser de 25 graus, em Boa Vista 36, mínima de 17 graus no Rio de Janeiro e em Brasília. O Bom Dia Brasil começa daqui a pouquinho, às 7h30, hora de Brasília. Aguarde! 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 Aguarde!